Eu tô apaixonada por você, homem, olha quando eu lhe encontrar Ai, que loucura, homem, é nosso terceiro encontro Eu tô doida por você, homem, me queira, vá lá Será que você gosta de mim? Vamos ver Vamos, Jetsu, ver Conhece todos os meus segredos Já me viu, Jetsu, tá apaixonado por mim, homem, cê viu? Ele não pode me ver, ó, outro tchauzinho, vá, levamos já lá Vem aqui, chega Cê veio fazer o que aqui, hein? Não quer arpeido, não, só se vocês der Ah, pois já, já, eu... Eu quero que cê desse um beijo nele, carinho Tô em fim de carreira, Jetsu Comecei beijando o Bruno Gisson Terminei em bate e volta Vai, vai, vai Joga um gelinho Vai, vai Eu quero um beijinho Vai, vai Joga no gelo, tá? Como é, como é? Vai dar safadão Eu vi ela passando Ai, eu fiquei só jogando Vai, vai Eu vi ela passando Eu vi ela passando Só meu joga gel no cantor, infeliz Vai, vai Tô em a mulher, tudo bem? Tudo bem Vem fazer o que, mulher? Vim acompanhar minhas... Minhas amigas da banda de São Paulo E foi Cadê? Oi, Manu Oi, Manu, ali, Jetsu Ai, ai E esse menino, é quem? Esse é meu sobrinho Ele tá muito abraçando Vem aqui, sobrinho Chega Tem como ajeitar pra mim Então, hein? Você quer? Quero Sobrinho, cê me quer Não, não Deixa eu ser sua titia dele Não, não Quer não Não, não Mas, pois, eu vou mostrar a você quem quer Eu aposto como o Wesley vai me querer Vamos apostar? Vamos Vamos, eu vou lá agora Meu amor, tudo bem? Tudo bem, amor? Tava com saudade já, nosso terceiro encontro, né? Só o terceiro? É o terceiro Foi marcante pra você? Uhum, isso Tá ficando sério, Jetsu, o negócio Mas cê vai ter que conquistar meu coração hoje Não, seu coração já é meu É não Eu sei disso Quando você chega próximo a mim Seu coração bate mais forte Meu coração vai acelerar Meu coração vai bater forte Eu vou ter um impacto no coração É verdade, Jetsu Mas cê tem que provar que você me merece Cê vai ter que mexer nos negócios de tiririca É, pra lá, ó Se você bater, você me enganha Cuidado, viu? Pra não quebrar os braços Será que daqui pra próxima semana ele consegue parar de bater? Não perca no próximo O que é que é isso na TV? Vocês estão mentindo, então? Ganhou, Jetsu É brincar disso aqui, rapaz Brincava, é? Brincava demais Você gostou, né, da brincadeira? Ora não Você não sabe o quanto vão lucrar depois disso Com isso aí agora Você tem uma segunda missão No palco você tem que dizer Que querendo, eu te amo Eu gostei da estuitada, viu? Pra mim Eu digo isso com o maior prazer Que querendo, eu te amo Mas é no show Eu vou dizer Eu vou gravar Pode gravar Vai, Jetsu Eu tô emocionado Vamos terminar Nossos encontros são tão rápidos Mas é rápido Mas é marcante Jetsu Vamos encerrar aqui Com ele batendo nos negócios de Tiririca de novo Sabia que o nome disso é negócio de Tiririca? É os ovos do Tiririca Que conversa é essa? Ele é fera Jetsu conquistou Beijo inocente Na portada escola Tchau Eu vou com o coração partido Jetsu Ele não quer deixar eu ir Não quer, não quer Deixa eu ir Homem Você tem que trabalhar Depois, viu? Lá atrás Opa, Jetsu Volta, volta, volta Volta, volta Ô, Jetsu Eu tô aqui com o Caio Garotinho do forró Você canta forró, é? É isso aí Já tá dizendo, né? Forró Olha, é mesmo Já começou o burrão, homem E você tá deixando os cabelos crescer Por quê, cara? Porque é legal A força da voz é no cabelo, é? É, não Não, é na boca De novo Mostra a sua força e canta uma pra mim Vai Olha, Jetsu Eu já tô pensando em deixar É o Wesley mesmo Ó, é futuro aqui, ó Você sabe mexer nos negócios de tiririca? Eu acho que sei Cuidado pra não lascar a cabeça, viu? Bata, homem Se quiser lhe contratar, faz o quê? É só ligar pro número 8884-0632 Vale, Jetsu O menino já tem Você me dá esse CD Pode ficar Ganhei, Jetsu Me apaixonei pela voz dele Vai, canta de novo Veja o que aconteceu Lá dentro do meu quindal Sumiram algo as galinhas Vai, eles roubaram as galinhas do homem, Jetsu Oi, Manu, tudo bem? Oi, tudo bem? O que é? Você faz um favor pra mim? O que é? Manda um abraço meu pra dar a tela Ei, você aí, você aí Tem alguma garota safada ali? Você gosta dele? Eu amo É Quando ele faz Principalmente quando ele faz Peraí, ó Garota O Wesley Savadão e A garota safada Entrou, Jetsu Deixa eu falar aí, boy O que é que você quer falar? Um alô aí pra minha mãe, hein Que assiste todo domingo É telefone não Mas é um alô Quem mexer nisso aqui Sabe lidar com as mulheres Isso aqui Faça, bata Você sabe bater Você bate o dia todo, hein Ah, pois deixa eu ver Me dê aqui Você quer? Bata de esquerda agora Bater de esquerda Ah, tô pegando Vai Bate com as duas mãos, homem Você conhece o Romeu e Julieta? Romeu e Julieta? É, Romeu e Julieta Lá do Iguatú Conheço o meu Iguatú ali Lá do Iguatú, de Ceará Esse é um Romeu, né Romeu Vale Você entrevistou ele Ele nem deu azar pra ti Quem é Jetsu Romeu? Você lembra? O editor não lembra, não Eu também não lembro, não Tá Você que é a namorada? Eu quero, cadê? Bonita Bonita, mas não vi nenhuma bonita até agora em Mossaró Você não Mas eu tô comprometido Não, mas não dá certo com você não Eu tô comprometido Wesley disse que me amava Eu não quero tu também não Esse não? Ai Tá com raiva que deve ter passado a noite levando fora Tu acha? Ora não Como é seu nome? Erivan Hein? Erivan Erivan Erivan, é E não é mais não, Ivan não Você Eri não é mais, né? Ele era Ivan, Jetsu nem é mais, bala Jetsu, olha eu bolando aí no chão de rir da piada dela, já tá vendo, ó Ó, eu não sou galinha não, mas o Wesley bateu bem muito E quem bater mais nesse negócio vai ficar comigo E o que? Que o que? Fica comigo, eu sou o troféu Wesley conseguiu 85, viu? Da última vez que eu brinquei com isso aqui, bateu nesse ossinho aqui Aí não foi muito legal não, viu? Mas eu vou tentar A última vez A última vez Se não conseguir, dançou Tenha calma, mano Entendeu? Eu acho que é porque o troféu não ajuda, né? Não, é É porque o troféu é muito paia, velho Não faz isso comigo não É melhor ficar sem bater mesmo O Wesley ganhou o troféu Apoio de pegar isso ao Wesley Que o Wesley é apaixonado Amigo Wesley safadão Ganhou o troféu Que ele bateu mais Bateu mais Isso aqui que ele bateu mais E o troféu é isso Leva o Wesley, patroco, leva Eu não curti muito não, Jetsu O cara da curtição me deu um fora, Jetsu Coitado, é porque não conseguiu Ô, João Eu vou terminar aqui com o João Seu nome não é, João, né? É Valmir É Valmir Laracan É Valmir Seu fã, rapaz Seu seu fã É? É, demais Apoio de que encerra aqui mais um quequerinho Quequerinho Encerra aqui mais um quequerinho Quequerinho Pra você Ser Mas é comigo Mas é comigo E quequerinho E quequerinho Acabou Acabou A festa A festa Agora Agora Assim Assim Valeu Tchau Tchau Valeu Deu muito valor Viu, meu Deus Ih Tá gravando ainda, João Valeu Valeu Tá vem entortando Tá o que? Entortando Entortando o que, homem? A cama Ah tá A cama Né Aí pessoal de São Paulo Aqui Que eu tô Pessoal que foram lá em São Paulo Aí Meu filho Ele mora tudo lá Pessoal mora com o Sandy e Júnior lá E aí Apoio de novo Aí pessoal Luciano, Anderra, e Sila Eu tô caindo, João Me segura, João Me segura Que eu tô caindo, João João Eu tô caindo, João A man decides After several tears Is what he goes there for Is to unlock the door While those around him Criticize and sleep